salve rapaziada no meu canal João Nogravo aqui com mais um vídeo mano, o Lucas me ligou rapaziada, eu tava em casa de boa dormindo, descansando um pouco né mano, coloca em casa se eu quero trocar uma ideia contigo eu disse meu Deus do céu aí, eu tô meio que nervoso né véi ele nunca faz isso e tipo, veio perguntar se eu ia trocar de moto mesmo e tal, esses bagulhos aí deve ser um pouco relacionado a isso né, a moto ô João mano, é... vai trocar de moto ainda, eu disse ele pronto, eu tenho um negócio bom aqui pra você aí ele disse, fala aí mano ele não tem que olhar aqui em casa, tem que ser pessoalmente aí tipo, tô sem entender nada aí não tô entendendo nada rapaziada tô meio resfriado, tá ligado vamos partir pra lá mas rapaziada que eu tô agoniado pra saber o que é porque o cara nunca fez isso comigo, tipo chegou nessa ideia de, coloca em casa só pode ser pessoalmente e tal ele nunca falou assim olha a nova flaca, diferente tô vendo o chefe o escape tá estralando rapaziada indo e voltando tô por aqui, agarrafamento, não é nada teve um carnaval é assim no meio de tudo isso né mano tava descansando porque ele tinha acordado cedo tinha ido tocar e pá como você sabe que eu falei no vídeo anterior que ia trampar só que arranjei uma foguinha no meio disso tudo agora de tarde aí eu tô indo lá resolver se bem, ó sabe? espero que ele seja nada demais espero que ele fale ah João, achei essa moto aqui boa e barata tô tão indeciso não sei nem que moto eu vou pegar mesmo na moral então é isso aí rapaziada vou ficar por aqui quando eu estiver lá qualquer coisa eu volto com vocês falou tamo hoje aqui no Valente XJ rapaziada o Silêncio tá gravando, tá? tá gravando eu acho o Silêncio tá gravando que aqui tem um tem um núcleo da polícia aqui com o Silavão ela tá fria ela tá dando as estancadas assim, olha eu ah, eu peguei a mulher digo e aí rapaziada você tá doido a moto é essa, mano vocês que não sabem o Lucas quer me vender ela faltou mesmo tá gravando aqui eu cortando o giro não vou cortar mais não foi só pra ver a potência sim, deixa eu falar pra vocês como que eles quer me vender essa moto rapaziada vocês apoiam os vão de XJ1 acho que sim muita gente pede pra eu comprar essa moto eu acho que ele comprou outra XJ tô chorando ai meu Deus er er E aí Não dá pra bater, acho que caiu neutro Aí não cortou Justo do caramba, mano Olha, não deixa a estacão não, mano Aham Vamos embora Vamos embora Meu Deus Vou de banho agora Vou suave no rolê Na baixa, já que ela tá com um pouco de gasolina E tal Não pode faltar Essa moto é muito pesada Pra empurrar ou rebocar Cês tão ligado, né? Ele quer passar essa moto pra mim, mano Pelo valor que eu ia pegar uma XRE Era um mistério Agora que eu tô falando a vocês mesmo e tal Ele ia pegar uma XRE Ele quer me passar pelo valor Ele quer que essa moto seja minha, tá ligado, mano? Só que tipo Eu Eu vou usar essa moto pro dia a dia Como eu uso a bróis Vai pra cá o dia todo, andando Tudo dessa moto é caro, mano Não tem nada barato, não Mas tipo, aí complica, tá ligado? Com pneu 800, contração Com pneu 500 Aí Eu sei Gostou? Adorei Vai comprar ou não? Até demais É isso aí, daqui é o tempo que eu vou montar aí Bom, vou dar um perdi pra você pensar Pera direitinho Depois eu falo aqui Beleza Eu espero que tenha excesso aí De grana a gente vai dividir de novo, mas não Pronto Volta ali de novo Vamos embora, papai Mano, essa moto é muito gostosa, vai parecer Vocês já ouviram o que foi que ele falou, não foi? Meu Deus do céu Meu irmão O cara que não quiser comprar essa moto, passa Ele é doido E aí, Brony? Vou pegar minha moto, vou pra casa, mano É isso aí, falou, mano Falou, falou Falou Isso aí, família De volta à realidade Mano É outra pegada, velho Passei uns 5 minutos andando no XJ Peguei essa moto aqui e já estranhei, tá ligado? Bem levinha, é uma moto mais alta E tipo... É totalmente diferente Sim, deixa eu falar a vocês Ele quer me passar aquela XJ Ele quer me passar aquela XJ Porque eu andando na moto eu não tava tão intertido que eu não tava nem Conseguindo falar direito Ele quer me passar a XJ Porque eu tinha comentado com ele que talvez eu ia pegar uma XRE e tal Aí ele tipo, apoiou, tá ligado? Só que ele pegou a XJ e ele quer me passar aquela Qual o parceiro que não quer ver o outro em nave? Tá ligado, rapaziada Agora dá um rolé, bora Ele até gravou pro canal dele Aí deu um rolé Pô, moto sensacional Já andei muitas vezes naquela moto ali, tá ligado? Só que tinha feito um pouquinho de tempo É pra relembrar, teve que andar de novo Mas tá aí, velho XJão A XRE9 é 21 mil 20 mil por aí Aí ele quer Ele quer que eu pegue Ela por esse preço Porque ele quer que eu pegue aquela moto, tá ligado, rapaziada? Porque ele não quer ficar longe da minha Pô, mano, a gente pode ver isso aí e tal Só que pra montar que é difícil Comprar todo mundo compra Aí tá aí essa loucura, mano Aí não sei, velho Vou pensar Vou pensar direitinho Mas se for pra pegar uma A60 Tem que ser a dele É uma moto que já conhece, já sei tudo, tá ligado? É uma moto que anda bastante E é tudo nosso Agora estamos aqui de volta na realidade De 160 Pra ele é bom ter uma XJ Porque ele tem uma moto de baixa cilindrada, tá ligado, rapaziada? Agora se ele só tivesse ela O bagulho ia ser doido pra manter Que é tudo caro ali, mano Aí É isso aí Chegando em casa já Tava em casa, mano, dormindo Ele ligou pra mim Ó, vem cá, quero conversar com ti e tal Ó, meu filho Beleza? Isso aí, rapaz, eu tenho muito o que falar Que é isso aí, mano Eu tô pensando, tá ligado? Tô pensando muito antes de fazer as coisas Nada com pressa, presta Olha, sem ninguém É do fusão, mas passa do lado Sobe aqui e pá De segunda ela sobe também Beleza, rapaziada? Fica por aqui, hein? Até o próximo vídeo Fui Não se esquece de se inscrever no canal Deixar o like Compartilhar pros amigos Seguindo as redes sociais A rede social que eu mais uso É o Instagram Segue lá JoãoLucas.França Tamo junto sempre E é nóis, família Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau